Precisação irmão, ele está aí, ele não virá, ele está aí em você agora, ele já está aí querido, esse Espírito Santo está aí com você, e você o conhece, aí você pode dizer assim, pastor, eu não conheço, Jesus conhece, não conhece, conhece, não conhece, conhece sim, conhece, talvez você não conheça ainda o suficiente, mas ele pode levar você a conhecer mais, você acha que os discípulos de Jesus, conheciam tudo sobre Jesus, quando eles começaram a andar com Jesus, na primeira vez que Pedro viu Jesus, você acha que ele já sabia tudo o que Jesus era, o que ele podia fazer, para onde ele iria, você acha que ele sabia tudo, sim ou não? Não, mas Pedro conhecia Jesus? Conhecia, deixa eu dizer algo para você, talvez você ainda não conheça tudo, mas não tem problema, assim como os discípulos cresceram no conhecimento de Jesus, o Espírito Santo vai levar você a crescer no conhecimento dele, irmão, eu estou pegando fogo aqui por dentro, Queridos, os discípulos aprenderam, ao lado de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 11, que uma enfermidade não era um problema, os discípulos aprenderam, ao lado de Jesus, que uma enfermidade era uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória, os discípulos aprenderam ao lado de Jesus, que a ausência de necessidade, a ausência de suprimento, era a oportunidade para Deus multiplicar e saciar a fome de todo mundo, os discípulos aprenderam ao lado de Jesus, que cristianismo, vida com Jesus, não é um conjunto de regras, mas é uma vida de constante experiência, deixa eu dizer alguma coisa para você querido, esse Espírito de Deus está aí dentro de você, esse Espírito Santo, o outro que Jesus enviou, para tomar o lugar dele, para estar em mim, para estar em você, ele quer ensinar essas mesmas coisas para você, ele quer ensinar as mesmas coisas para você, ele quer ensinar para você, que ainda que uma situação difícil se levante contra a tua vida, ela não é uma situação para te parar, ela é uma oportunidade para você ver a glória de Deus, é uma oportunidade para você conhecer, a manifestação do poder, dos milagres, da unção, da presença do Espírito Santo querido, você está entendendo isso? Tem algum pentecostal aí? Esse Jesus, o Senhor Jesus, ele enviou a nós, o seu Espírito Santo, é ele quem agora vai dirigir a tua vida, Existem pessoas, olha aí ó, apagou a luz aqui do templo, é mistério, talvez você fale assim, pastor eu quero tanto ser santo, pastor mas eu não consigo, eu não sei andar pelo caminho da santificação, mas o Espírito sabe, deixa eu te falar, o Espírito sabe, o Espírito Santo sabe, meu irmão, queridos, eu estou com fome de Jesus, e para nós encerramos, nosso, esse tempo aqui, deixa eu só dizer algo para você aqui, quantos aqui, estão neste culto aqui, culto das 21 horas, desde que ele começou lá no céu, lá no Auditor do Carisma, levanta sua mão, quantos fazem parte dessa reunião, depois que ela foi lá para o tabernáculo, levanta sua mão, presta atenção meu irmão, quando nós começamos essa reunião, lá no Auditor do Carisma, há 5 anos atrás, esse culto completa esse ano 5 anos irmãos, quando nós começamos essa reunião, há 5 anos atrás, lá no Auditor do Carisma, nós começamos com 7 pessoas, olha para a sua volta aí, dá uma olhadinha, mas deixa eu te dizer uma coisa, você acha que o culto começou pegando fogo? Irmãos, quando nós começamos, começou como tudo começa, devagar, mas nós ficamos ali perseverando, perseverando no que? perseverando em encher um auditório? não meus irmãos, nós perseveramos ali em buscar o Senhor, nós perseveramos ali em buscar Jesus, e aí Deus foi começando a trazer os loucos, que queriam buscar Jesus com a gente, e começou a vir, e daqui a pouco, o auditório estava lotado, não cabia mais de gente, para quem conhece o auditório ali, aquele hall ali gente, ficava cheio de gente, tentando entrar para o culto, aí mandaram nós embora de lá, e mandaram nós para o tabernáculo, foi assim, sai fora daí que não cabe mais, vai para o tabernáculo, aí descemos, tudo junto, chegamos lá no tabernáculo, você acha que o culto lá no tabernáculo, começou como ele estava lá no céu? não, sabe qual que foi a sensação? a sensação foi como se tudo tivesse começado, do zero, e nós ficamos ali, aproximadamente dois anos, fazendo o que? buscando Jesus, sabe o que Deus fez? começou a trazer mais gente doida, cadê os doidos que fazem parte dessa época aqui? e aí o que começou a acontecer? começou a vir gente, 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 e aí, chegou num ponto, que o povo ficava do lado de fora, que o povo não conseguia entrar no culto, e nem começou a falar, pastor está muito quente aqui embaixo, e agora está quente, aqui em cima está bem, e aí o pastor Márcio falou assim, chega, sobe lá para cima, e aqui estamos nós, mas por que eu estou falando isso irmãos? estou falando isso por um motivo, se essa reunião fosse, em nome de uma pessoa, se essa pessoa for embora, ela sair, essa reunião, acaba, porque tudo que é edificado em cima de um homem, quando esse homem, vai embora, irmãos, nós não estamos aqui, em nome de um homem, nós estamos aqui, em nome de Jesus, nós estamos aqui, por causa, de Jesus, nós não estamos aqui, buscando encher templo, nós estamos aqui, buscando encher o templo, da glória de Deus, irmãos, isso vai acontecer, sabe por que? se esse templo, ficar cheio da glória de Deus, os seus parentes, não vão aguentar ficar em casa, vão vir para cá, em João capítulo 12, Jesus disse, quando eu for levantado, ele disse, eu atrairei muitos, a minha presença, você concorda com isso? você acha que existe algo mais irresistível, do que a apreensão de Jesus? deixa eu te perguntar, por que você está aqui? o que é que é capaz de trazer você, todo domingo, para dentro desse auditório? o que é capaz de fazer você, sair de Vespasiano, de Neves, de Betim, de Contagem, o que é capaz de fazer você, sair do bairro, onde você mora, na sua casa, do seu conforto, do aconselho, da sua família, para estar aqui neste lugar, eu vou dizer para você, o que é capaz, a presença, de Jesus, a presença, de Jesus, a presença, de Jesus, a presença, de Jesus, e aí meu irmão, quando esse tempo, começa a ficar cheio de gente, cheio do Espírito, buscando Jesus, isso aqui vai virar bagunça irmão, eu estou, eu estou crendo, nós veremos, gente ser curada, roda aqui, esse ano, nesse culto, eu creio, nós veremos, milagres de provisão, acontecer nesse culto, esse ano, nós vamos ver irmãos, não para a nossa glória, porque nós não estamos, atrás disso aqui, aqui nós estamos, atrás de, Jesus Cristo, e o Espírito, que Ele fez, habitar em nós, só tem um testemunho, irmãos, o Espírito, que Jesus fez, habitar em nós, não tem trezentos testemunhos, Ele tem um testemunho só, sabe qual é o testemunho do Espírito? João 16, Jesus disse, Ele, falará, de quem? De si mesmo? Ele, testemunhará, de mim, porque receberá, do que, é meu, e vos anunciará, as coisas que estão por vir, o testemunho, do Espírito Santo, é o testemunho, de Jesus, ontem nós estávamos, reunidos aqui irmãos, no culto da mocidade, a glória de Deus, veio e tomou, esse lugar aqui, e era a gente, caindo para tudo quanto é lado, de baixo do banco, de cima do banco, aqui na frente, esse é o testemunho do Espírito, mas de quem é que o Espírito de Jesus testifica? De Jesus, você não está sozinho, alguém veio e ocupou o lugar, e esse Espírito que Jesus nos mandou, para ocupar o seu lugar, em nós, testifica dele mesmo, dele mesmo, fique de pé no seu lugar, busque a presença de Jesus irmãos, diga para o seu irmão, busque a presença de Jesus, pastor eu não sei o que fazer pastor, pastor eu não sei para onde ir, pastor, irmão o Espírito sabe, pastor eu não sei que decisão tomar, o Espírito sabe, pastor, eu estou, com uma enfermidade, o Espírito tem poder para te curar, pastor está faltando recurso em casa, meu irmão, ou o Espírito toca no irmão, para prover para você, ou o Espírito provê, de uma forma sobrenatural, ou ele manda os covos, vim te alimentar, mas meu irmão, sem provisão, tu não vai ficar, ou nós cremos no evangelho, ou nós cremos no evangelho, e o evangelho irmãos, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor, Ele está aqui, não é por favor, não é por favor, Ele está aqui, não é por favor, Obrigado.